Primeira coisa, reflete sobre tudo aquilo que tu estás fazendo. Como é que está o meu pilar do corte? Esse é o primeiro que eu estou a analisar, tá? Se o cara deixou de cortar comigo para ir em um concorrente que acabou de entrar com preço mais em conta, eu não estou fazendo diferente no meu corte. Eu estou conseguindo botar o meu cliente e fazer o corte que ele está pedindo ou, melhor ainda, evoluir o corte dele? Digamos que tu tenhas construído um corte com o teu cliente durante 3, 4 meses e tu elevou o nível do corte dele, sabe, num outro patamar que dificilmente um barbeiro vai conseguir atingir. Esse cliente, ele pode ser, pode chamar a atenção dele em uma outra barbearia e ele querer experimentar e ir lá se arriscar. Isso pode acontecer e vai acontecer muitas vezes. Mas quando esse cara chegar lá, tu já tens uma construção de corte tão profunda dele que ele vai voltar. Não tem como. Ele vai chegar lá, tu já estás aí há um bom tempo melhorando o corte dele e quando ele chega no teu concorrente, por mais que ele tenha pago barato ele vai voltar pra ti e vai se arrepender de ter cortado com outro. Então será que o problema é o teu concorrente ou é o teu pilar aí do corte? Eu vou te dar uma situação. Tinha um cara, eu não lembro o nome dele, ele trabalhava na Concap aqui em Florianópolis como motorista de caminhão de lixo. Ele trabalhava lá e ele vinha cortar comigo e ele achava muito caro o meu corte. Era 40 reais na época. Ele assim, caramba, Felipe, 40 reais, cara, aí tu me quebra e tal, não sei o quê. Mas ele até era bem financeiramente, mas ele não gostava pagar, não gostava de pagar porque ele saiu de um corte de 15 e falaram, insistiram tanto, ele veio cortar comigo, eu cobrei 40 e ele vinha comigo sempre, vinha comigo sempre e eu sempre fui melhorando, sabe? Ele tinha umas aberturas aqui e a gente foi fazendo vários testes pra essa abertura da calvície dele até encontrar o ponto ideal. Então eu sabia exatamente o quanto que eu precisava entrar, o quanto que eu tinha que tirar, qual o comprimento que estava aqui em cima, o que incomodava ele, ele não gostava quando caía e ficava reto, ele gostava que ficasse disfarçado. Então eu já dava uma texturizada ali. Por mais que seja um cabelo fino, a gente tem a percepção que, não, eu não vou texturizar ali, porque se eu texturizar parece que vai ficar ainda mais fino. Mas nesse específico eu precisava texturizar porque ele não gostava desse detalhe. Então olha a dificuldade que eu criei pro outro barbeiro. Então esse cara vinha, vinha, vinha e teve uma época que ele ficou um pouco sem dinheiro e ele foi num outro barbeiro pra pagar 15 reais. Ah, vou lá no outro e tal. E cara, no dia seguinte ele voltou na minha barbearia e cortou o cabelo comigo. Por quê? Porque o cara, assim ó, por mais que o cara que cortou o cabelo dele não era ruim, era um bom barbeiro, tá? Cortava bem. Até tá cobrando muito barato, deveria cobrar mais. Mas a construção do meu corte é tão evoluída pra cima dele que o cara não vai acertar, ele vai voltar comigo. Então ao invés de gastar 40 reais ele gastou 55 reais. E olha, ele fez de novo, tá? De novo ele assim, tá muito caro no Felipe, vou fazer outra tentativa. Foi lá, fez outra tentativa. Voltou de novo pra cortar comigo porque o cara não consegue fazer exatamente o corte que eu faço.